O que é a Palavra de Deus? Acompanhar mesmo que for por áudio. Hoje, 31 de outubro, passados 504 anos, ainda sentimos o eco deste movimento que é assinalado por 31 de outubro. Foi no ano de 1517 que Martinho Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra a venda de indulgências. Acontecimento esse que assinala o início do movimento que passou a ser conhecido como Reforma Protestante. Nós somos batistas, não estamos diretamente ligados à Reforma, mas de alguma maneira alguns historiadores relacionam os batistas à Reforma porque os batistas modernos tiveram a sua origem, segundo alguns, entre os separatistas puritanos britânicos. E embora também muitos batistas dizem que não, que os batistas têm origem nas igrejas do Novo Testamento. O que nos parece inegável e é consenso entre nós, batistas, é que nós também defendemos e nos identificamos com os princípios defendidos pela Reforma ou pelos reformadores. Os cinco princípios da Reforma que foram conhecidos ou passaram a ser conhecidos como cinco solas. Aqui são um, sola escritura ou somente a escritura, no caso a Bíblia, dois, sola gratia ou somente a graça, três, sola fide, somente a fé, quatro, solo cristus, somente Cristo e cinco, sola ideu, glória, glória somente a Deus. Esses cinco princípios nós entendemos que podemos nos identificar com eles porque eles estão claramente embasados na Sagrada Escritura. Veja por exemplo, sola escritura, somente a escritura. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele escreveu que, Timóteo, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que sagradas letras são estas? E ele diz que toda escritura inspirada por Deus, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. E conclui a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós cremos firmemente que este livro contém tudo o que é necessário para uma vida com Deus e para nós sermos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós cremos firmemente que este livro não é um livro qualquer, ele foi escrito por homens que foram divinamente inspirados por Deus. Portanto, não é uma fábula, não é um mito, mas é a revelação escrita da vontade de Deus para cada um de nós. Nós cremos que Deus, ele se revelou, Deus ele inspirou os autores humanos a escreverem, cada um no seu contexto, com seu estilo e a sua cultura. Mas o conteúdo deste livro é a palavra inspirada de Deus. E como palavra de Deus é a autoridade, é a última e a única autoridade e a máxima autoridade em termos da nossa fé e da nossa prática. Neste livro baseia-se toda a nossa cosmovisão, toda a nossa fé e a forma de nos conduzirmos na nossa vida. Este livro revela o segundo sola somente a graça. A Paulo também escreveu em Efésios 2, 8 a 10, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Graça é um conceito muito bonito, graça é o favor, é a mercê de Deus, é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas ele graciosamente nos dá. É pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Então, é claro que não vem de nós, não é nosso esforço, não é nossa obra, não é nossa piedade, não é nossa penitência, não. Não é o nosso esforço religioso, mas é graça, é uma dádiva que vem de Deus, é um dom, é um presente. Não é de obras, eu não posso me orgulhar. Não, eu tenho que me humilhar e aceitar essa dádiva como presente de amor de Deus para mim, não é. Não é de obras. Mas o texto termina que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As boas obras não são a causa da minha salvação. Eu sou salvo pela graça, mas aí estou, então, capacitado a fazer boas obras que foram preparadas de antemão para que eu ande nelas. As obras, as boas obras são consequência e não causa da salvação. Elas acompanham a salvação, mas a salvação é única e exclusivamente pela graça. Sola gratia, somente a graça de Deus. Sola fide, somente a fé. Paulo escreveu em Romanos 3, 28, após uma argumentação, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. E depois em Romanos 5, 1, diz, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que nos leva a sermos justificados, não é? É justificado pela fé, mas fé, ela é direcionada para uma pessoa e um facto correto. Então, somente a fé, mas a fé tem que repousar no lugar certo. E aí vem a quarta sola, solo Cristus, somente Cristo. Somente pela graça, somente pela fé, mas a fé em quem? Somente Cristo. E não há salvação, diz Atos 4, 12, e não há salvação em nenhum outro. Veja bem, nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12, e depois reforçado por Paulo em 1 Timóteo 2, 5, por quanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus homem. Você vê, nenhum outro, é a expressão que está em Atos, nenhum outro nome, e depois, só um mediador entre Deus e os homens. Só Cristo. Por que só Cristo? Porque nenhum outro homem poderia conseguir fazer o que Jesus Cristo fez, ser o mediador. A gente fala de religião, mas religião vem do religar. Quem religa o homem ao Criador? Um homem pecador e caído. Somente Cristo, por sua morte e ressurreição. Lembro bem de algo que me foi ensinado, que mesmo que eu com piedade, ou qualquer pessoa piedosa, morresse na cruz, não poderia grandear nem a sua própria salvação, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só Jesus foi a única pessoa neste mundo que não pecou. Portanto, ele é o sacrifício perfeito como propiciação pelos nossos pecados. Já dizia o Evangelho de João, quando João Batista, descrevendo João Batista, quando ouviu Jesus e apontou, eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por quê? É um Cordeiro sem mácula e sem defeito, cujo sacrifício foi aceite por Deus. Então, só o Cristo, somente Cristo salva. E o cinco? Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Não é? Só lhe deu glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a outra, e nem a minha honra. As imagens de escultura. Isaías 42, 8. Porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas a ele, pois a glória é eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Só a Deus a glória. E, realmente, esses cinco solas estão claramente, como eu li aqui, baseados na Sagrada Escritura. A glória deve ser dirigida somente a Deus. Não a homens, não as instituições. Toda a glória que não é dirigida a quem é devido, se torna vanglória. Ou seja, inútil. Porque a Deus deve ser atribuída toda a honra, toda a glória e todo o louvor. São coisas todas conhecidas de todos nós, crentes, evangélicos. Mas, vamos considerar esses princípios. Eles continuam sendo tão atuais e tão válidos hoje, quando eram no século XVI, quando eram defendidos pelos primeiros reformadores. No tempo de hoje, que tem se questionado a autoridade das Escrituras, devemos reafirmar que ela é a nossa única regra de fé e prática. Quando tem sido questionado, não só a sua autoridade, como a sua inspiração. Não. Ela é a palavra de Deus inspirada e que, portanto, tem autoridade profética sobre as nossas vidas. Assim diz o Senhor. Então, esta é a autoridade que tem a Sagrada Escritura na minha vida. E o seu conteúdo é suficiente para conduzir-nos a uma vida de fé em Jesus, a uma vida piedosa, a uma vida cheia de significado e esperança. Ela molda a nossa cosmovisão, os nossos valores e solidifica as nossas instituições. Num tempo em que surgem muitas profecias e modismos e revelações, entre aspas, que disputam a atenção dos crentes, devemos voltar-nos à palavra, ao testemunho, à lei e ao testemunho, dizia o profeta. Meus queridos, devemos, então, afirmar somente a Escritura, somente a graça, não é? Nós vivemos numa época em que tudo virou mercadoria. E nós, às vezes, temos essa visão de barganha. Aquilo que sou, como escreveu o apóstolo, sou pela graça de Deus. Se sou salvo, sou salvo pela graça de Deus. Se posso fazer algo, é só pela graça de Deus. Se vivo, vivo pela fé, na graça de Deus, não é? Num tempo em que tudo se torna mercadoria, é preciso lembrar que temos a salvação. E ela é pela graça, por meio da fé. Isto é fundamental. Num tempo em que o discurso universalista se propaga, é preciso lembrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, se não por meio de Jesus Cristo e da obra que Ele, só Ele fez na cruz, de uma vez por todas, sendo Cristo o único e suficiente, mediador entre nós e o nosso Deus. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Ele é o caminho. Não um dos caminhos, não uma das opções viáveis, mas sim a única via de acesso ao Pai. Não podemos nos esquecer disso. Ele é o caminho único e exclusivo. Num tempo em que o culto à personalidade, às ideologias, ao materialismo hedonista, querem ocupar o lugar da centralidade de Deus, inclusive na vida eclesiástica, nós devemos declarar que a glória é devida somente a Deus. Hoje, como há 504 anos atrás, devemos ter bem firmes os princípios e valores da reforma e aplicarmos na vida da igreja e na nossa vida pessoal enquanto crentes. Não negarmos a autoridade da Escritura, não deixarmos e descairmos-nos da graça, permanecermos firmes na fé somente em Cristo, dando e vivendo somente para a glória. a glória de Deus. As igrejas herdeiras da reforma precisam reavivar os valores dos seus princípios, do seu legado nos dias de hoje, porque esta palavra é a palavra eterna. Assim hoje, quando celebramos os 504 anos da reforma, reafirmamos somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente a Cristo e somente a Deus. toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus te abençoe. Salvos pela graça, janeus do seu amor, que Deus te abençoe. Queremos proclamar, o grande é o Senhor. Aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz. Pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte, o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Amém. 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 Amém.